Que tal fazer um desenho botânico? Hoje eu vou fazer essa estrelitzia com lápis de cor. Olá, bem-vindos! Eu sou a Ingrid. Hoje vamos fazer essa estrelitzia. Essa planta tem outros nomes, dependendo da região onde você estiver. Eu vou usar o papel cansol mitens preto e lápis de cor para esse projeto, mas você pode usar o papel branco se quiser. Para passar o desenho para o papel preto, eu usei um carbono branco, daqueles de passar risco de tecido. Dos testes que eu fiz, o carbono branco foi o que eu encontrei de melhor para passar o risco para o papel colorido. Eu usei lápis super soft e eco lápis para fazer esse desenho. Se você for trabalhar com papel com mais textura, como o cansol mitens, acho que os lápis de cor da atriz também vão funcionar bem. As cores foram escolhidas para o papel preto. Se você for usar um papel branco, talvez você precise adaptar algumas cores e fazer testes, porque o papel preto deixa algumas cores menos brilhantes e outras cores podem apresentar um tom um pouco diferente no papel branco. Começamos pelas folhas, trabalhando do claro para o escuro, porque queremos uma base antes de entrar com os detalhes da folha. Vamos usar vários tons de verde, alguns mais neutros, porque essa referência não tem um verde muito brilhante. Colocar verde escuro nas áreas de sombra e realçar as áreas claras com verde claro e amarelo em alguns lugares. Vamos misturando as cores e mesclando tudo, só com lápis. Depois que já tiver uma boa quantidade de pigmento no papel, você pode usar a Blender Pen ou um solvente para finalizar. A folha menor é a mais clara, então você pode começar com uma camada de amarelo e depois acrescentar o restante das cores, já usando os tons mais vivos. Sempre em camadas com mão leve, movimentos circulares. O cabo tem uma parte mais escura na parte de baixo e perto da margem e uma parte mais clara que se prolonga em direção à flor. E é a colocação correta dessas partes claras e escuras que vai dar o volume cilíndrico que precisamos nessa região. Alternando os tons de verde, amarelo e tons neutros, vamos construindo as cores. Não tenha pressa ao fazer o desenho. Faça no seu tempo. Entrando na parte mais larga, começamos com tons de rosa e vermelho, trabalhando bem a divisão entre a parte verde e a parte rosa. Nesse papel, o lápis super soft solta bastante pozinho. Por isso, sempre use o pincel para limpar. Não se deve passar a mão nesses pozinhos, porque eles podem manchar o papel. E a sua mão também pode sujar o papel. Por isso, você deve sempre usar uma folha de apoio. Suavizei o contorno branco com a borracha maleável. Voltando ao desenho, marcar a área verde com as cores amarelo e verde. Essa primeira camada é só para delimitar as áreas. Depois, com o lápis amarelo bem claro, vamos fazer a ponta dessa parte e ir acrescentando o verde. Sempre de olho na referência. Colocamos agora os tons de magenta, roxo, laranja, além dos vermelhos, rosa, amarelo e verde, que já foram aplicados antes e continuamos alternando todas essas cores para compor a forma. Essa parte é um pouco mais demorada que as anteriores, porque são muitas cores misturadas, pequenas manchas que se mesclam. E nessas horas, eu não tenho pressa. Eu vou fazendo bem devagar, tentando ser o mais fiel possível ao que eu vejo na referência. Reparem como entra um pouco com o tom de uma cor dentro da outra e como vou sobrepondo os tons. E vamos prosseguindo assim por toda essa parte até conseguir a aparência desejada. Para finalizar, passar o bege por cima de algumas áreas para fazer aquelas marchas esbranquiçadas que nós vemos na referência. Agora vamos fazer as pétalas e para isso vamos começar com uma camada de amarelo e depois uma camada de amarelo escuro. E também vamos acrescentando os tons de laranja sucessivamente, do claro para o escuro. Com o amarelo claro, vamos marcar áreas mais claras dessa pétala. Uma das vantagens de trabalhar com papel preto é que você consegue colocar tons claros em cima dos tons escuros. Trabalhar a base da pétala acrescentando o rosa e os tons de vermelho. Você deve procurar fazer um degradê suave entre as cores. Para isso, mão leve e ponta fina. O importante é ficar atento às diferenças de cor nas pétalas e colocar isso no papel. Você pode usar também o vermelho escuro em alguns lugares para escurecer o tom de laranja. A CIDADE NO BRASIL Continue para as outras pétalas sempre com a mesma bordagem. Nas pequenas partes roxas, começar com uma camada de azul antes de colocar o lápis roxo para ajustar o tom. O roxo que temos nas caixas não é do mesmo tom da referência e precisamos desse azul para complementar. Colocar um pouco de vermelho escuro nas bordas e os tons de verde escuro, azul escuro e azul real alternando até conseguir a tonalidade certa. Aplicar o branco nas áreas de luz e colocar o amarelo claro em alguns pontos prosseguindo para as outras estruturas. Essa flor tem muitas áreas pequenas com degradê e para fazer isso você pode entrar com uma cor um pouco por cima da outra algumas vezes, sempre com mão leve para não saturar o papel de uma vez e para fazer um degradê suave. vamos fazendo as outras pétalas da mesma maneira depois de completar uma quantidade de pétalas vamos mesclar com a caneta blender essa parte é opcional e você não precisa usar solvente para mesclar se não quiser pode só colocar mais camadas de lápis até mesclar tudo você pode aproveitar e mesclar também o restante do calme vamos continuar a flor fazendo as partes roxas primeiro nós vamos alternando entre os tons de azul e roxo e mesclando com o branco o mesmo processo que fizemos antes na outra parte roxa aprenda a desenhar sem estresse e complicações no Ingrid Fornazari Arte eu acompanho você durante todo o processo meus vídeos são totalmente narrados passo a passo sem pular nenhuma parte importante do processo mas se você quer só colorir sem se preocupar em desenhar eu também tenho a solução pois todo o projeto vem acompanhado do esboço ou Line Art assim você só passa o esboço para a folha ou imprime e começa a colorir em cada projeto você tem um material de apoio com a lista completa de materiais esboço foto de referência e quando o desenho for colorido você tem a tabela de cores desse modo você não precisa adivinhar nada está tudo lá para você começar sem estresse por um pequeno valor mensal você tem acesso aos projetos do site artigos exclusivos sobre temas relacionados com desenho material de apoio além de dicas e técnicas totalmente explicadas para que você consiga usar nos seus próprios desenhos e todo mês eu acrescento um projeto novo confira agora voltamos onde passamos o blender para colocar mais cor vamos trabalhando nas áreas de luz e sombra dessas partes mesclando tudo você pode fazer a pétala menor que não fizemos antes e depois continuar com as outras pétalas do lado direito da flor mesclar novamente com o solvente para fazer essas pétalas usamos a mesma bordagem do lado esquerdo fazendo uma base e colocando as outras cores por cima sempre com um olho no desenho e outro na referência vamos prestando bastante atenção aos valores para conseguir o contraste correto no desenho sempre alternando as cores vamos sucessivamente construindo os nossos tons essa parte roxa nós fazemos da mesma maneira que fizemos as outras colocando todas as cores que colocamos nas outras nessa pétala nós temos algumas partes mais escuras porque a parte roxa está fazendo uma sombra na parte laranja usei o preto para reforçar a separação entre a parte roxa e a pétala laranja e também para acertar algumas bordas terminando os acertos vamos misturar as partes que acabamos de fazer com o solvente e agora vem a fase dos ajustes finais nessa hora você vai analisar o seu desenho e a sua referência e vai ver o que precisa ser ajustado ou seja que áreas ainda não estão com contraste correto ou o que precisa refinar como por exemplo as bordas e vai corrigindo tudo o que precisar as vezes depois dessa fase de ajustes eu deixo um pouco a referência de lado e analiso só o desenho para ver o que precisa de mais ou menos destaque e trabalho nesses pontos e está pronto se você gosta desse tipo de conteúdo que tal se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo de hoje vimos como fazer essa estrelícia no papel preto aprendemos a colocar as cores e mesclar com o solvente nesse papel esse é o nosso resultado final quer aprender mais sobre desenho assista esse vídeo aqui clique no card e vejo você lá tchau 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 tchau